Nesse momento tem início aqui mais uma partida Agora Colégio Militar 2 de Julho Enfrentando aqui com o José Castro Na Praça Esportiva aqui do IPEM Hoje recebendo as partidas das Praças Esportivas Mundico Santos pela manhã Agora à tarde aqui o ginásio do IPEM De manhã no Rita Queiroz teve futebol E à tarde também aqui está acontecendo no Estádio Duque de Caxias Também algumas partidas Esses são os Jogos Escolares de Caxias Muita disputa Um esporte saudável Na cidade de Caxias São mais de 2.700 atletas Disputando Disputando os Jogos Escolares A melhor colocação Prefeitura de Caxias A cidade que a gente quer